O esporte não se resume a jogos. Discutir e planejar também é um passo importante para um bom desempenho em quadra. Por isso, a equipe de jogadores e treinadores do Beat Handball do IFP estão em sala de aula. É sempre importante a gente tirar um tempinho para ouvir também os atletas, os nossos alunos, os árbitros e os treinadores. Até porque em janeiro a gente já sabe que é um período mais chuvoso. E como a gente tem treino em quadra aberta, para evitar essa questão de cancelar treino, a gente faz treinamento quando pode no ginásio coberto. E também marca essas oficinas para entender melhor o Beat Handball, o esporte e alguns temas transversais que tem a ver com o esporte. As oficinas teóricas e práticas fazem parte da pré-temporada de 2019. Afinal, as equipes masculinas e femininas querem entrar de vez nos circuitos brasileiros e na Liga de Beat. Esse tipo de aula tem um diferencial que é a gente, lá na quadra, a gente pode fazer vários exercícios, diversificar bastante as coisas que a gente faz, mas prioriza-se muito o físico. Aqui, quando o jogador vem para cá, para dentro da sala de aula, no caso aqui para o auditório, receber uma aula teórica, o jogador entende o que ele está fazendo, ele vai, ele tem um entendimento muito maior do que ele está fazendo dentro de quadra. Como ele vem trazendo a gente para um auditório, a gente não está naquela tensão de correr ele falar com a gente, a gente não vai escutar direito os conselhos que ele fala em quadra, pelo fato de estar naquela euforia, estar cansada. Mas quando está sentado, prestando atenção no que ele fala, a gente meio que absorve e quando vai para a quadra, põe em prática. E em fevereiro, já tem competição. Dia 23 vai acontecer o torneio de férias promovida pela Federação Piauiense de Beat Handball. É o primeiro torneio do ano do Beat Handball. A gente geralmente faz quatro torneios estaduais. Esse torneio serve para revelar novos talentos, colocar as novas equipes que estão surgindo no Beat para poder participar de eventos. E a partir daí, a gente vai selecionar novos atletas para as futuras competições que vão haver aqui em Teresina. Como a primeira etapa do Circuito Nacional, que a gente deve realizar aqui em maio. E a primeira etapa do Circuito da Liga Nacional, que vai ser aqui em Teresina, no segundo semestre.